Cerca de 80 piscicultores estão sendo beneficiados. A entrega, a primeira do ano, aconteceu na área coberta do Largo Carlos Fetter. A proposta é incentivar a piscicultura e oferecer aos produtores alevinos e alevinões a preços promocionais. Exatamente, o ano deu por 28 milhões de vezes e isso faz com que a gente comece a pensar cada vez para ir no nosso projeto. Mas o nosso projeto é o que nós agora, com esses produtos que a gente sempre faz, vai vir no nosso projeto, juntamente para motivar a especial e nós vamos nesse crescimento, nesse projeto que a gente tem que se manter. Nós temos a mobilidade cada vez também, enquanto as redes é, basicamente, o que tem, o crescimento, as redes é o marco, né? Mas, na verdade, no início, ele começou pela fórmula do Correio, mas depois a gente colocou a estrutura aqui na fórmula do Correio. Cada vez a gente vê um crescimento maior, e agora, por isso, o nosso projeto é muito crescido em casa, precisa ir na casa do prêmio, certamente vai facilitar muito isso, e nós queremos fazer um crescimento maior que a gente está me levando a nota, porque esse produto é um bebê de clima, que é um procedente. E nós temos a seguinte, e fazemos trabalhar, falando que, certamente, não agitarem muito positivo. Há um trabalho, pensado, com alguns projetos, com osedores, com todos os projetos e com os capitalistas, com os projetos e com os investimentos que elas não se relacionam, são conhecidas, é que estão comprando algumas mudanças, e os verdadeiros que tratam do tempo tem ação também, mas o resultado final é que tem que ser também que tem um objetivo bastante importante, até porque, antes de trabalhar, depois da casa, eu pensei na ponte de repulsar essa família que é a pessoa que precisa estar na cama, e estava muito interessante. E sim, quem se quis, dizendo como nós pensamos para a saúde, isso é o próximo projeto de sinta elétrica. Já há candidatos para o tempo de sinta elétrica, o tempo de sinta elétrica, os alemães também chamam de sinta elétrica. E, na verdade, há cada vez um muito mais lindo lá, que agora, na tela do poder, em toda a semana, nós só conseguimos sentir pelas expressões que, certamente, viraram um refletimento e acreditar isso aqui é feito. Então, nós temos que assinar o que vai dar agora.